0 para a Itália, 1x0 França 1x0 para a Itália, 1x0 para a França França vencendo por 1x0, gol de quem? Do jogador Daniel Aí o Daniel, ele que fez o gol Aí mandou uma mensagem rápida para a torcida aqui E para a galera da internet que está vendo o jogo França, 1x0 em cima da Itália Está aí o Rafael Perdeu para o Bruno Totó Esquilat Felipe fez questão de bater essa falta O Bruno Totó Esquilat, segundo o árbitro Acabou sendo alguém tocando nele Deu a falta, Juiz manda seguir Rodrigo Sócia de Luz Temporão Felipe está valendo, a Itália vai perdendo o jogo Bruno Totó Esquilat está 1x0 para a França Lateral Lateral para a Itália Bruno Petkovic Tem o Moisés e o Marco Aurélio atrás Marco Aurélio Segue o jogo Bola da França, bola da França Gago Sai jogando No pé do Léo de Jauminha Léo de Jauminha sai jogando Ronaldo, Fábio Baiano Ronaldo, Fábio Baiano Está aí o Gago Cruzamento para o Flávio Gladiador Daniel e Flávio Olha aí, Marco Aurélio em cima Salvou o time da Itália Quem vai é o Sebastião Bolou, correu Olha aí Mandou Bravão Desviou E alguém O goleiro Pedro é córner Desviou É córner Para a Itália Rodrigo Sócia do Luz Temporão Rodrigo Sócia do Luz Temporão Mas não está valendo Daqui a pouco tem Gilson Ricardo O Gilson vem aí para a turma Daqui a pouco tem Gilson Ricardo Fazendo a gente rir O humor de Gilson Ricardo Vem Rogério Senna Tem a galera toda Tudo em Maravilha Daqui a pouco Totei Fera Cruzamento na área O Sócia do Luz Temporão Rodrigo Rodrigo Sócia do Luz Temporão Cruzou o Bernardo A terceira que o Bernardo tirou de cabeça Está sendo do Está salvando a velha E a lateral O time da Itália Guilipe Carlinhos Polo Rossi Pediu falta Tiro de meta No Y Bruno Totó Esquilati No Y Acertou O avião Estava indo para os Estados Unidos Isolou E mandou no Y Tiro de meta França E Itália 1x0 Para o time Da Da França Gol do Daniel Bateu bem a falta Guardou na rede Do goleiro Itália Da Itália Que está substituindo o Ricardo Foi mérito De Daniel Fez um gol Um gol de falta Um gol bonito O Itália O Itália França vai versando por 1x0 E o Gago Sai jogando Perdeu para Bruno Petkovic Bruno Petkovic Sai jogando Passa pelo Flávio Gladiador Mas o Gago Toma dele Lá vai Ronaldo Fábio Baiano Ronaldo Fábio Baiano Vamos ver se o Fábio Baiano Desencanta hoje Flávio Gladiador Tem o Daniel E o Léo de Jalminha Léo de Jalminha Perde Bruno Carinhos Para o Rossi Daí o Rodrigo Sosa Do Luiz Temporão Acertou o Flávio Gladiador Bateu Lateral para o time Da Itália Está valendo Ele deu cartão Para o Flávio Gladiador Cruzamento Tiro de meta Tiro de meta Vamos lá O Léo de Jalminha Lança o Gago Que tentou Mas não foi bem E o Felipe está jogando Rodrigo Sosa Do Luiz Temporão Segue o jogo Carlinhos Paulo Rossi Ele pegou mal Na bola Lateral para o time Da Brança Vamos ver o jogo Olha a jogada Será que o gol vai sair Olha a Brança Bateu Na vora Outra vez o Daniel O Flávio Gladiador O Flávio Gladiador Tomou o cartão amarelo E o juiz interpretou Que ele atrasou A cobrança Do lateral Da Itália E ele Não gostou De ter recebido O cartão Quase Discutiu Feio com o juiz Mas o pessoal Da Brança Conseguiu Segurar A situação E está 1x0 Para o time Da Brança Gol Do Daniel Lá vai Rodrigo Sócia Do Luz Temporão Cago Toma dele Flávio Gladiador Contra Marco Aurélio Parou Marco Aurélio Toma o cartão amarelo Esse juiz aí Ele vai pendurar Todo mundo Não tem cara De que Ele não tem Tem cara De que não gosta De muita conversa não O Marco Aurélio Acabou sobrando O cartão amarelo Já tem dois cartões No primeiro tempo Parou Carlinhos Paulo Rossi Vez a falta Em cima do Bernardo O árbitro Paralisou O Carlinhos Disse Aí ó Esse juiz aí Não gosta de brincar Não Esse juiz aí Chega Dá o cartão Na hora Deu o cartão Para o Flávio Gladiador O Flávio Gladiador Ficou revoltado Quase Ele ameaçou O juiz até ameaçou Mudar o cartão Vem vindo na hora E deu o cartão Para o Marco Aurélio Antes da sua jogada Vamos ver o que vai acontecer Dessa vez não é o Daniel não É o Léo de Jalvia Fez o cruzamento Tiro de meta Segue o jogo Número 5 Filipe Bruno Petkovic Número Meia dúzia Tô muito bem marcado Pelo Flávio Gladiador Mas consegue sair jogando Passou pelo Flávio Gladiador Passou pelo Ronaldo Do Flávio Baiano também Cardinho de Paulo Rossi Filipe Bruno Totó Esquilat E tem o Rodrigo Sosa De Luiz Temporão E Sebastião na frente Sebastião corre A chance dele O juiz Mandar seguir Disse que o Sebastião Tropeçou Mandou seguir Arbitragem Lá vai Daniel Contra Bruno Totó Esquilat E o Moisés Conseguiu tocar Mas o Gago Dá continuidade Jogando na França Ronaldo Fábio Baiano Tá difícil Lateral Ronaldo Fábio Baiano Ele tá querendo Fazer gol Quantos meses? Desde maio Junho Quase Tamo virando Pro outubro E o cara não consegue Fazer gol Tá difícil Pro Ronaldo Fábio Baiano Tá difícil Pra ele No último jogo Até que ele quase fez No último jogo Da França Ele quase Deixou a marca dele Né Tá de folga Hoje deve ser O time Do Brasil Quem estaria de folga Era a Itália Deve ser o Brasil Não tô confirmando Mas a gente vê Olha aí Olha o Daniel De novo Olha O goleiro defendeu O goleiro defendeu Lá vai o Rodrigo O sósia do Luz Temporão O sósia do Luz Temporão Passar pelo Gago O Léo de Jauminha Torba dele Tá difícil Pro time da Itália A França Tá jogando com o Bernardo A França vai vencendo Por um a zero Ronaldo Fábio Baiano Bernardo Ronaldo Fábio Baiano Tô deixando Flávio Gladiador Gago Tem o Daniel Na área O goleiro Já sai desesperado E o Moisés Isolou Lateral Pro time da França Segue o jogo Lateral Cobrado pelo Daniel Ronaldo Fábio Baiano Segue o jogo Olha o perigo Ronaldo Fábio Baiano Caiu Mandou seguir Deu vantagem Rafael Wallace Bernardo Cruzou Para o Flávio Gladiador Passou pelo Moisés Bateu Salvou O goleiro Bruno Petkovic Joga para a bola Lateral Para a França Salvou A Itália Agora Quase a França Mais um segundo Léo de Jauminha Vai cobrar o remesso Lateral Pode perder Beleza Lançamento Do cargo Para o Rafael Wallace Que bandou rasteiro O goleiro segura Vamos tomar um café Break comercial Voltamos em seguida Com o show de artistas Irren A Itália